Lá vai o barco descendo o rio Este meu rio nasceu mineiro De leito inteiro Sou brasileiro Com jeito manso Levo energia As três marias Sobradinho e Paulo Afonso Em longo traço Levando abraços Vai deslizando Levando as águas Ao nordestino Que é nosso irmão Velho Chico Afoga as mágoas Daquela gente lá do sertão Oh canoeiro Do São Francisco Não pôr o risco De ver um dia Ele secar E se acabar Não deixe ninguém cortar A mata virgem Que faz origem Até o mar Ó velho Chico Quem pesca é rico Por natureza É só beleza Nasceu mineiro Sou brasileiro Com jeito manso Levo energia As três marias Sobradinho e Paulo Afonso O que foi Tempo Quando As três marias treated Obrigado Obrigado.